Olá, tudo bem? Terça-feira, dia 2 de março. Quem creu? É a pergunta da lição de hoje, que é o título da lição. Ela abrange o texto de Isaías 52, 3 até Isaías 53, 12. Continuando a análise do poema do servo sofredor, além agora do sofrimento, a gente se depara com a descrença do povo, dos discípulos, da igreja. Vemos até o Judas oferecendo a Jesus, obviamente por sua ganância, mas ele queria dar um despertar para que o reinado de Cristo nessa terra, de fato, se estabelecesse. Quando ele viu que não foi isso, ele até se matou, ele não conseguiu suportar. E isso agora causava uma dificuldade de crença, porque o próprio Cristo agora vai morrer na cruz, que era para ladrões. Só ladrões eram crucificados. E agora você vai ver uma descrença muito grande das pessoas. E o próprio Jesus sentiu uma angústia muito grande ali no Getsemane. E só o amor para lhe dar paz e para lhe sustentar no madeiro. Só o amor para permitir que ele dissesse, Senhor, em tuas mãos, meu Pai, eu entrego o meu Espírito. Só o amor para que ele ficasse firme ali e depois ser ressuscitado. O anjo Gabriel diz a Jesus, levanta que teu Pai te chama. E quando ele estava ali agora, já ressuscitado, ele olha para as pessoas e diz assim, a minha paz seja convosco. Parecido com João 14, 27, quando ele disse assim, a minha paz vos dou, mas não como o mundo a dar. Portanto, eu quero fazer um desafio para você. Que ainda que as pessoas não creiam, ainda que a descrença seja muito grande, ainda que você tenha que sofrer, e a lição ainda também dá o exemplo aqui de Jó, que sofreu porque era fiel a Deus. Então, muitas vezes, a gente vai sofrer pelo simples fato do pecado habitar nesse mundo, sem nenhuma razão plausível, e até vivendo uma descrença das pessoas. Mas o desafio de hoje é o seguinte, continue acreditando, porque um dia o amor vai vencer na sua vida também. Deus o abençoe. Oremos. Deus o abençoe. Nosso encontro é amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto